Como assim, eu estou querendo preenchimento? Então, eu quero fazer alguma coisa para dar uma completada aqui. Então, eu vou pegar aqui até um timbre que eu já tenho pronto, e você pode pegar o que você quiser, que é um sub, né? É um sub bem legal, que ele também é bem simples de fazer. A onda inicial do zero, menos um, filtro 12 aqui, e nada aqui. Beleza, acho que isso aqui vai funcionar bem. Isso aqui foi uma alteraçãozinha bem simples que eu fiz. Abri um pouquinho aqui, o próprio baixo ali que já estava pronto. Abri um pouquinho o envelope, coloquei um LFO aqui só para fazer esse efeito de abertura, e estamos felizes. Então, aqui, vamos lá. Vamos colocar um mid aqui. E ok. Agora, vamos abrir aqui. Qual espaço que eu quero? Eu quero esse espaço aqui. Então, esse espaço aqui, vamos dividir aqui em 8. Está aqui, é da metade do compasso, certo? Ó, selecionei lá e já veio para cá. Então, aqui vamos colocar. Vamos ver como que fica lá do começo. Só que, ó, eu vou... Os dois têm que se encaixar. Então, aqui, ó, como que eu estou fazendo eles se encaixarem? Eu estou pegando o finalzinho aqui, desse baixo, e já... Esse aqui já vai chegando porque ele tem um crescendo, né? Então, como ele tem um crescendo, ele vai se encaixar com esse baixo aqui, ó. De forma que esse baixo vai morrendo e esse aqui vai surgindo. Só que isso acontece bem rápido porque os sons são curtinhos, né? Está vendo? Isso é uma característica desses dois baixos. Então, basicamente, não é tão difícil de fazer. É bem simplesinho, mas com um conceito bem simples. É o conceito de completar. É você não deixar uma frase inacabada. É como se eu dissesse assim. Hoje vai e daí eu não completar, né? Hoje vai chover, por exemplo. Entende? Seria basicamente isso que eu estou fazendo aqui. A mesma ideia. E agora, aqui embaixo, vamos ver na questão técnica como eu fiz isso aqui. Eu coloquei isso aqui. Aqui nós temos um tempo e esse tempo está dividido em semicolcheia, ou seja, quatro pedaços. E eu comecei isso aqui no último pedacinho aqui da semicolcheia e completei aqui até o meio tempo. Se você tem dúvidas nessas coisas, dê uma observadinha na aula de teoria. E é muito importante saber isso que vai te agilizar esse processo aqui. Não ache que essa coisa de, ah, não vou fazer teoria porque o fulano falou. Não, com música você tem que saber. Quanto mais você souber, mais facilita a sua vida. Ah, professor, mas precisa saber teoria para fazer isso que você está fazendo? Não posso fazer na vida? Pode. Mas dá mais trabalho. E acredite, hoje com o nosso mundo, gente, não adianta não. O cliente quer o serviço rápido, imediato. Não quer esperar, não. Sabe? E você também não pode esperar para lançar música. Todo mês tem música nova saindo. Todo dia tem música nova saindo. Você quer ficar para trás? Não. Então agiliza o processo aprendendo o que é necessário. Aqui vai ser o Fá. Aqui vai ser o Dó. E aqui vai ser o Sol. Agora só vamos apagar isso aqui e vamos duplicar isso aqui. E agora vamos fazer uma coisa com esse som aqui. Vamos dar uma aumentada no release dele aqui. Agora, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para dar acabamento. Ah, um. Para ele ter esse rabinho. Ah, um. Porque senão ele faz assim. Ah, um. Ah, um. Fica aquela música sem acabamento. É feio isso, gente. É muito feio. Então, sempre pense em acabamento. Isso diferencia aquela produção do descuidado, mal feita, de uma produção bem feita. São esses detalhezinhos. Dar um bom acabamento. Imagine que você está construindo uma casa e você não quer deixar rebarba. É feio, entendeu? A música é do mesmo jeito. Você está construindo. Então não deixe rebarba. E provavelmente eu vou adicionar um reverb aqui depois, que vai ficar louco, ó. Isso, reverb no baixo? Mas não pode. Já me falaram que não pode. É, mas eu não ligo para regras. Porque aqui eu faço o que fica bonito. Eu testo se fica bom. Partiu, galera. Tire os bloqueios. Aqui a gente tem que desbloquear a mente e experimentar para ver se fica bom. E claro, ter bom gosto para definir o que fica e o que sai.